Oi gente, então eu fiz cookies um dia desses, eu botei assim nos stories pra vocês, ai o que é a receita? Todo mundo tava dizendo, ai eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aí eu tive a ideia, por que não fazer um vídeo falando sobre biologia de para todos os garotos que eu já amei, que é dicas de passagem incrível, e fazer os cookies aqui com vocês, passar a receita, ou seja, vai ser um cozinha e fala, né Alice? Não sei como me dá a ideia de Alice fazer um maquia e fala, eu faço cozinha e fala, porque são dessas. A gente vai começar com meia xícara de açúcar mascavo e 3 quartos de açúcar refinado, normal, aquele açúcar bom. Manteiga, são 100 gramas de manteiga, o que dá 2 colheres cheias, é bom a sua manteiga já tá, tipo, mais molinha, o que você vai misturar com o açúcar. Gente, é sério, eu amo demais esses livros, vocês não tem noção, eu li, tipo, o primeiro livro em 1 dia ou foi 2 dias, 1 colher de chá de estraço de vanilha, antes de misturar a manteiga com o açúcar e todo, você mistura junto também. O segundo livro que eu já tinha também, eu comecei, tipo, eu tornei o primeiro, eu comecei já o segundo e li no dia, isso eu tenho certeza, eu li no dia o segundo livro e eu não tinha o terceiro, vocês não estão imaginando como eu fiquei numa situação de, ai, nossa, eu tava, tipo, muito ansiosa pra ler o segundo. Aí, o que é que eu fiz? Eu ia pra um final de semana na praia, na casa de prédio, uma amiga minha que tinha o segundo livro, eu queria muito que eu lê esse novo. Ela falou assim, interessante, eu te empreste o livro e você lê enquanto a gente tá na praia, eu falei, fechou. Eu tinha 2 dias pra ler o livro e me divertir. Então, assim, né, de correr, mas eu consegui, gente, aí eu li e eu chorei no final. Que livro bom. Primeiro livro, né, da trilogia, para todos os garotos que eu já amei, é porque a Laordine, ela é aquela menina super sonhadora, apaixonada, assim, mas que não faz nada pra conquistar os meninos que ela gosta, tipo, ela gosta deles de longe, né, e aí, muita gente identifica. Ela escreve cartas de amor, sendo que ela não escreve as cartas de amor pra alimentar o amor dela, ela escreve pra se desapegar. Porque ela sabe que ela nunca vai correr atrás desse menino, então ela simplesmente identifica, desapega. Deixa aí, ela escreve a carta e os sentimentos vão se lindos. São 5 cartas ao todo. Duas são pra amigos de infância dela, o Peter Kavinsky e o John McLaren Ambrose. Uma é pra um menino do acampamento, Kenny, a outra é pra um menino, um par dela num baile, que é o Lucas, e o outro é o namorado da irmã dela, o Josh Sanderson. A história, basicamente, ela não começa quando ela escreve as cartas, porque as cartas já são de antes do começo do livro. Mas a história começa quando a irmã mais velha dela, Margot, tá indo pra faculdade na Escócia. E aí, ela fica meio perdida, assim, depois que a irmã vai pra Escócia, tanto ela quanto a irmã mais nova, Kitty, ficam meio, tipo, se sentindo sozinhas, sem saber o que fazer. E aí, magicamente, as 5 cartas são enviadas. Imagina como eu acho que eu teria surtado. Eu teria surtado se tu fosse a Laura Jean. Nossa, amor, nem mais. Eu acho que eu ia ficar, tipo, meu Deus do céu, minha vida acabou. E aí, ela descobre que as cartas vazaram primeiramente porque o Peter K. vai falar com ela. E aí, ela fica, tipo, noção. Porque o Peter, agora, tipo, ele tá namorando com a ex-melhor amiga da Laura Jean, a Genevieve. E, tipo, eles eram amigos, mas alguma coisa aconteceu que eles não são mais amigos. Então, é complicado você chegar depois de muito tempo e dizer, ei, cara, eu gostava de tu. E aí, ela, tipo, fala e explica a história, não com tantos detalhes assim, pra ele. E pede pra ele simplesmente esquecer. Sendo que o Josh, agora terminado com a Margot, eles não namoram mais. Virem e diz, oh, Laura Jean, eu não sabia que você gostava de mim. Vamos conversar sobre isso. Aí, o que é que ela fala? Não dá, eu tô namorando. Aí, ela corre e beija o Peter K, gente. Que menina inteligente, né? E aí, a partir daí, começa o namoro falso deles. Porque os dois têm um certo interesse em fazer esse relacionamento falso. Que é o do Peter K, de fazer ciúme pra Genevieve, que agora já está namorando um cara da faculdade. E o da Lauren Jean, é evitar o Josh. Porque ela sabe que, por mais que, tipo, ele não esteja mais namorando com a irmã dela, a irmã ainda gosta dele e não vai querer que ela namore com o olho dela. E, sério, eu não sei como ela conseguiu administrar um namoro falso e não poder contar pra ninguém que estava namorando com ele. Eu terminei aqui, gente, de mexer o açúcar, a essência de balanilha e a manteiga. Os açúcares. E vou botar ovo. Um ovo. Porque a massa agora, ela tá, tipo, bem... espalhada. Ela não fica, tipo, toda junta. E tá bem grudenta. Aí, o ovo vai começar a deixar ela mais homogênea e mais, tipo, uma massa. Continuando sobre a história, com todo o clichê, né, de namoro falso e tal, eles acabam se apaixonando de verdade. E eles são o casal mais fofo do mundo. Ai, eu sou tão apaixonada por eles, cara. Eu vou começar a beber. Eu quero o Peter Gavis, que é pra mim. E aí, eles decidem tentar um relacionamento de verdade. Tipo, eles se gostam e falam, cara... Vamos na hora? Vamos. Porque agora o Peter realmente está over a Genevieve. A Lara Jean também não gosta mais do Josh. E aí, já isso já é no segundo livro, gente. Que é quando as coisas ficam, tipo, interessantes, assim. É de ter... Você tem um ataque cardíaco enquanto você lê. Eu não sei se eu comentei, mas só três cartas. É, realmente, tipo, chegaram ao Chabatete. A do Peter Kahn. A do Lucas, que é o crush dela. E a do... A do Josh. É. Sim, gente. Só três cartas são enviadas, né? Mas no segundo livro, uma quarta carta acaba chegando ao outro remetente. Josh McLaren Ambrose. E aí, ele, tipo, começa a mudar cartas. A Lara Jean e a Lara Jean começam a mudar cartas pra ele. E isso, ela está namorando com o Peter Kahn. Quem já viu o filme sabe que um vídeo da Lara Jean e do Peter é lançado na internet. E todo mundo começa, tipo, meu Deus, aquele meu Peter, aquele amor adiante. E no livro, na verdade, isso só acontece no segundo livro. E é muito mais babado do que realmente, tipo, faz e fala no livro. É muito, tipo, tenso. Entendeu? E quando eu lanço esse vídeo, eles já estão tendo um relacionamento de verdade. Eles não estão mais fingindo. Gente, é uma colher de chá de fermento. E aí, esse vídeo, tipo, meio que deixa as coisas meio estranhas entre eles também, sabe? Vamos pular logo pra o terceiro livro. Antes eu vou dar medidas aqui pra vocês. Tem que ter uma xícara e um quarto de farinha. O que foi publicado pra mim que eu vou que era um quarto. Vocês já estão se perguntando, né? Tipo, cadê os cookies nisso tudo? Os cookies da Lara Jean, não vi você falar ainda. É no terceiro livro. Quer dizer, em todos os livros, eles falam que ela tem uma obsessão em cozinhar. É tipo a terapia dela. Mas, é no terceiro livro que ela realmente fica obcecada em conseguir a receita do cookie perfeito. E aí, gente, sério. Ela é tipo, ela testa milhões de receitas. Ela prova milhões de cookies. Aí, ela faz cookies toda semana, praticamente. Aí, ela leva pro colégio, dá pra kit levar pros amigos. E aí, nisso tudo, né? Essa atenção dela com o vizinha, que não é só cookies, é de muitas coisas, mas cookies principalmente. É porque ela tá tentando, tipo, lidar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no último ano de high school dela. Que é, se ela conseguiu entrar na faculdade que ela queria. E, tipo, tá tentando focar no relacionamento dela com o Peter também. E se eles vão ficar juntos quando forem pra faculdade e tal. Então, assim, tipo, ela tá super estressada e nervosa com muitas coisas. E a terapia dela é cozinhar. Muito linda. E aí, tipo, acontecem algumas complicações nesse livro que botam meio que a relação dela com o Peter no local. Meio instável. E também tem amor dela. Eu não gosto da mãe dele, gente. Juro. Como eu não gosto da mãe dele. E eles ficam nessa, tipo, de se vamos nos separar ou não. Uma coisa meio chata. Juro, eles são o casal que mais se separam que eu já vi na minha vida. Porque é um separa e volta danado. Que, meu Deus do céu, eu fico agoniado. O terceiro livro é um dos meus favoritos. Assim, um dos meus. É não. É o meu favorito. E depois vem o segundo. O segundo é muito bom. E depois o primeiro. É, ao contrário. Mas, claro, que o primeiro meio que sempre é o mais preferido. Porque é quando a história toda começa. Mas, tipo, sei lá. A história do terceiro é muito perfeita. E aí, é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês o meu amor. Vou... Vou parar todos os garotos que eu já amei. E falar que vão lançar o segundo filme. E tem boatos de que o... O Cole Sprouse vai participar. Tanto que se você pesquisar, é... To All The Boys I've Loved Before 2. E você entrar em imagens, você vai ver uma foto que é o Cole Sprouse, o Noah e a Lana. E, tipo, eles estão com meio que o banner, assim, sei lá, o cartaz do filme. E o Cole Sprouse tem um. E ele não tá com a mesma aparência que ele tem quando ele faz Jughead em Riverdale. Então, eu acho que ele vai ser, provavelmente, o John McLaren Ambrose. Mas eu não tenho certeza. Eu acho. Terminei! Eu botei aqui o chocolate picado, gente. Você pode botar o que você quiser. Você pode botar chocolate picado, chocolate em gota, chocolate o que você quiser. Olha aqui, eu botei chocolate meio amargo. Porque eu acho que combina o... Eu gosto. Eu gosto. E agora a gente bota no forno. Então, o negócio do forno é assim. Você vai pegar uma... Forno. Vai botar, se você quiser, um taco com manteiga. Botar farinha, dar aquelas batidas, assim, pode. Se você quiser botar papel manteiga, pode. Se você quiser botar aqueles tapetinhos antiaderentes, pode também. Vou botar agora na forma. Vou botar no... No forno. No forno, você pré-aquece ele a 250 graus. Aí você deixa no tempinho. E depois você bota a sua travessa com a massa de 15 a 20 minutos. Aí você fica checando pra ver quanto tá. Os cookies estão prontos. Mas, ai, que orgulho, gente. Mas, o que é de... E eu... Eu terminei a minha linha de exercício sobre a trilogia. Gente, eu não falo sobre livro. Aí eu acabo me distraindo um pouco. Mas eu tenho... Né? Vocês notaram. Vocês já sabem. Mas, conseguimos fazer duas coisas hoje. Então, objetivo concluído. É pra isso, gente. Falem se vocês tiverem indicações de livros. Ou de séries, ou de filmes pra eu ver. Façam a receita. Tirem a foto. Bem-vindos. Assim, os cookies da Lara Jean de vocês. Me marquem, por favor. E... É isso. Um beijo. Se inscrevam aqui no canal. Fiquem de olho. Quando a gente tá postando vídeo novo. E deem like nesse vídeo. Beijo. E aí? Obrigado.